Esse é o Guilherme Carvalho, um jovem que sempre viveu na periferia de Fortaleza, se deparou com muitas dificuldades e transformou cada uma delas em oportunidades. Ele foi uma criança sonhadora como todas as outras e hoje adulto, vê que todos esses sonhos se realizaram e até mais do que ele esperava. O Guilherme é o criador da marca de roupas e acessórios Fortal. Eu costumo dizer que eu tenho vários funcionários, né? É o Guilherme da criação, é o Guilherme da venda, é o Guilherme do marketing. Primeiro eu vivo, a partir do momento que eu estou vivendo e entendendo essa vivência, eu trago isso para uma forma de como eu vou aplicar isso na estampa e numa campanha e tem uma galera parceira comigo que vai acreditando nas loucuras e vai fazendo junto comigo e a gente está fazendo aí há alguns anos. Quando a gente olha assim, vê um boné, uma camisa, uma bermuda, A verdade é que cada uma dessas peças tem uma representatividade que não tem preço, mas tem um valor muito grande. Elas representam um sentimento que não é só do Guilherme, é de todos esses meninos que vivem na periferia e que sonham e acreditam que é possível. Ele vem demonstrando, na verdade, que você, tanto faz homem, mulher, pode usar e vai ficar lindo do mesmo jeito, de uma marca original vindo da sua periferia, entendeu? É algo que não só satisfaz o seu corpo, como satisfaz o seu ego. Ah, sei de onde veio, sei como foi produzido e sei quem eu estou ajudando, que é algo rotativo, entendeu? O Guilherme costuma dizer que a Fortal não é apenas uma loja, mas um movimento e que tudo se transformou em algo real demais para ficar só nos planos. Essa apropriação é de quem tem o mesmo anseio de acreditar e ver se concretizar. Sem propósito nenhum, o Guilherme participou de um evento, o Expo Favela, onde empreendedores das periferias apresentam seus negócios. Essa história é tão forte que o Guilherme foi conquistando espaços. De repente eu estava selecionado para ir para a edição de São Paulo, que é a nacional. De repente eu estava gravando um reality, falando do meu trabalho, uma oportunidade muito grande, muito feliz. Os objetivos daquele pequeno Guilherme se concretizaram e a tão almejada loja do shopping ainda está nos projetos do futuro, porque a verdade é que os sonhos se renovam.